Vamos começar a compreender Vamos começar a compreender Esse carro não quer compreender Vamos começar a compreender Como que se ganha uma partida Vai ser difícil Nós vamos começar a ver Vamos 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 começar a aprender A joga de trama Ah, mano, mano, mano Assim você não vai aprender 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10... Real, 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 real Ele não queria Não queriam Não queriam Não queriam Vamos começar entendendo os temas de ganho. Nessa posição, três damas contra uma dama aqui, na grande diagonal, está empatado. Volta aquele olho na cabeça desse cara. Ah não! Ok, três damas contra um, essa uma dama está na grande diagonal, está empatado. Agora temos situações onde só estar com a dama na grande diagonal não resolve. Isso perde. Por exemplo, quando nós colocamos uma peça ali ou quando nós colocamos uma peça ali. Uma peça aqui ou aqui e a situação reverte. Passa a ficar ganho para as três damas. Estando aqui, é muito fácil, basta criar essa posição. Tá? Aqui inclusive, nesse caso, pode ser até uma pedra, não precisa ser dama. Aqui está ganho. Agora, essa dama não pode parar aqui nem aqui, porque pode ter isso. Então, ela não pode parar aqui, ela vai brigar dele lá. Agora nós vamos levar essa dama aqui. Tá? Então, só cuidado para não fazer isso, porque senão aqui empata. Então, ele captura aqui, ele captura aqui e vai empatar o jogo. Então, cuidado é não jogar ali. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Só pode aqui, não pode aqui, porque continua aquela ameaça. Aqui. Aí vem. Não pode, não pode. Só pode lá. Vem. Não pode, não pode. Só pode aqui. Agora vai, ele vai lá. Aí vai, ele vai estar aqui. Então, vamos ganhar um tempo, porque ó. Se nós formos lá, ele vai. Nós formos lá, aí ele está do lado de cá. E nós temos essa posição invertida. Então, vamos voltar. Um tempo. Agora, o tempo. Agora lá. E agora, lá. Então, agora ele não pode parar aqui. Porque aí ganha aqui, fácil. Ou aqui, ou aqui, porque come com aquela também. E agora ele está aqui, aí ele não pode ir lá. Porque aí tem esse. Aí fica ganho. Então, nesse momento, essa dama não tem o que fazer. Está perdida. Então, finalizou. Basta, quando está assim, bloquear aquela lá. Bloqueou. E aí nós fazemos esse aqui. Que é uma ideia de Xoxi também, né? Os russos têm muitas ideias. Que os espanhóis já apareceram com essas ideias em 1540, 1550. Então, depois isso se perdeu, né? No tempo. Os russos começaram a publicar livros em 1890, 1900. E aí todo mundo começou a achar que os russos que criaram esses ganhos. Então, vários ganhos levam o nome de russos, mas... Os espanhóis já tinham feito isso em 1550, 1600. Então, vamos aqui. Aqui, se for da dama, é o mesmo caso, né? Essa... Ideia é a mesma. E agora, quando a peça estiver lá... Ah, um detalhe. Esse ganho... Aqui... E ela é a mesma coisa, né? Esse ganho aqui é igual. Três dama contra uma, está empatado. Isso em casa. Essa... Mas aqui... Aqui é a mesma coisa. Pode ser pedra. Aqui está perdido também, né? Porque, ó... Não pode parar aqui. Por causa desse. Só pode ir lá. Então... E agora é só levar essa dama lá. Mesma ideia. Vai ganhar livre. Então... Vamos supor, jogou. Aqui, acho que até pode jogar ali, né? Porque assim, em casa é muito grande o tabuleiro. Aí captura. Aí joga. E aí, ainda há tempo. Assim em casa, o tabuleiro é muito grande. Então... Vamos... Voltar aqui. Mas aqui... A ideia é ir lá, né? Então, vamos abrir aqui. Aqui... Não pode parar no ar. Tem que ir lá no fundo. Tem que ir lá. Aí, aqui. Tem que ir aqui. Não pode parar no ar. E aí, lá. E agora... Não pode parar no ar. E não pode ir lá. Por causa desse. Então... Esse final aqui na sem casa é igual... Nas 64 casas. Tá grande, né? Vamos voltar lá lá nas 64 casas. Vamos lá. Vamos colocar o dama aqui. Dama aqui. Então aqui nós já vimos Então vamos ver aqui Aqui é uma outra ideia, uma outra situação Aqui já é uma coisa mais complexa Aqui se a preta sacrifica essa peça Empata o jogo Então qual é a função nesse momento da branca? É não deixar a preta sacrificar aquela peça Então o primeiro passo é não deixar haver esse movimento E não pode, que é essa ideia aqui Então se você está assim, por exemplo A lance da branca aqui Se for lance da preta, empatou Porque depois desse E agora não tem mais como evitar Vai jogar aqui e vai sacrificar a peça, empatou Mas se for lance branca, ainda dá para ganhar Porque aí joga lá Proíbe esse, negócio desse E aí, obrigado lá, qualquer lance aí Muito bem Aí então, começa a montar um plano Nós vamos ter que montar um plano Em que essa peça tem que estar aqui Se estivesse aqui, nesse momento Já estaria ganho Porque aí bastaria jogar lá E aí jogar Não vai poder voltar Porque daqui É obrigado Aí joga Duas damas cercando aquela É obrigado E agora joga aqui, aqui ou aqui Porque uma das três Ganha porque Qualquer lance E aí dá aqui Então o plano É O plano é jogar Então Jogamos lá Não pode Ele dá qualquer lance aqui Aí jogamos aqui Vamos lá Não pode Por causa desse E também E também não adianta jogar aqui Ganha fácil Não pode voltar Aqui Aqui ganha também E se for lá Aqui E aí Acabou Então O objetivo aqui Nesse momento É levar essa dama aqui Nessa casa Porque aí pode jogar lá Porque essa não vai poder sair Por causa disso Porque é obrigado A captura a duas Captura aqui Então Nós temos que conseguir Com que Essa dama Venha aqui ou aqui Para fazer isso Nós vamos estar com essa dama aqui Então Nesse momento Nós Vamos jogar aqui Se Essa dama Vier aqui Aí já pronto Já estamos lá Então Sabendo disso Se vocês tiverem preta Coloca isso na cabeça Não dá o lance lá Dá o lance aqui Para ganhar pelo menos Mais um tempo Aí agora Não adianta Atacar aqui Não adianta Então vamos jogar aqui Por quê? Porque se ela vier aqui Aí já caímos lá na posição Que queremos Então ela não vai vir aqui Ela volta para cá A hora que ela voltar para cá Aí sim Nós jogamos aqui Porque agora Ela não tem mais Essa casa Ela é obrigada A jogar aqui Ou aqui Então Então agora Ele vem aqui Não vem aqui não Vem aqui E aí então Vamos lá Então agora Não adianta Ficar mais aqui Foge para Para essa B diagonal E agora Então nós Tomamos Na verdade Em diagonal Agora Ele vai jogar Pode jogar aqui Pode jogar lá Tanto faz Aí nós vamos fazer Essa posição Aqui Essa posição E agora Se ficar do lado De lá Dá aqui E se ficar Do lado De cá Dá aqui Então só tem um lance Para as pretas Dá pra E agora Vamos para a forçada Isso nós já conhecemos Ok?